64 mil reais em notas falsas foram apreendidos no Oeste Paulista. Agora, nessa época de grande consumo, esse tipo de crime aumenta no comércio. E você sabe como identificar uma nota falsa? Acompanhe na reportagem. De olho no dinheiro para não tomar prejuízo. Nesse posto de combustíveis, a atenção é para evitar moeda falsa. A gente verifica a nota, aquela mancha d'água, aquela nota do leãozinho que mostra. Aí a gente confere no ato, na frente do cliente, para não levantar a pista também para o cliente. Como o fluxo no caixa é grande, todos os funcionários receberam treinamento para identificar possíveis irregularidades nas notas. A possibilidade de fraudes aumenta relativamente ao movimento e ao consumo, que são maiores agora com a chegada do fim do ano. Prova disso é uma apreensão que a polícia fez em Presidente Epitácio. Um homem transportava 64 mil reais em notas falsas. O dinheiro falsificado foi levado para a sede da Polícia Federal em Prudente. Além da falsificação grotesca, várias notas tinham a mesma numeração. Esse perito explica que a diferença de cores e da textura das cédulas são os primeiros itens a serem observados. Há outros recursos de segurança, como as faixas holográficas com o valor detalhado, que ajudam na identificação. Na falsificação, eles fazem a cópia em duas etapas. De um lado da cédula, num papel, e de outro em outro. E aí depois colam. Então, alguns itens de segurança nas cédulas falsas, eles não conseguem reproduzir. Então, essa imagem que você vê o número 100 ou o número 50, quando você coloca a cédula contra a luz, nas falsas você não consegue ver isso. Segundo a polícia, notas de maior valor, como as de 50 e de 100, são as mais visadas pelos falsificadores. Mas não quer dizer que as de 2, 5, 10 e 20 estão livres desse tipo de crime. A partir do momento que a pessoa identificou a nota falsa, é comunicar à polícia o que tem que fazer? É, imediatamente ela deve procurar algum posto policial para entregar a cédula, porque qualquer tentativa de uso dela pode gerar um crime.